A polícia descobre que o grupo é formado principalmente por prostitutas. E um dos líderes é Cal Drew, um cafetão de 25 anos. O grupo se encontra em apartamentos decadentes e bosques desertos para oferecer sua lealdade a Satan e realizar atos sexuais. Era uma coisa sexual. Eles usavam isso para adorar o demônio. O detetive Allen e seu parceiro começam a pressionar o grupo que concorda a contragosto em deixá-los entrar no apartamento de um dos membros. O que os detetives descobrem é sombrio e perturbador. Quando aprofundamos a investigação e começamos a ver quadros com a imagem de Satan e tatuagens do demônio nas pessoas, começamos a ficar seriamente preocupados. Durante uma visita inesperada, os dois detetives presenciam uma cerimônia. Havia várias pessoas na casa. Não demorou muito por causa da nossa presença, mas eles cantavam para Satan, Salve Satan, Salve Satan. Isso me deixou arrepiado. Nunca vou esquecer. Salve Satan! Eu acho que alguns deles acreditavam totalmente que estavam invocando Satan. Sabiam o que estavam fazendo. Acredito piamente. Depois do culto, os detetives aproveitam a oportunidade para interrogar casualmente vários membros do grupo sobre os assassinatos. Eles sabiam quem nós éramos, mas queriam falar com a gente porque não queriam ser incriminados por nenhum homicídio. Eles também não queriam ser cúmplices. Eles devem ter pensado, é melhor manter seus inimigos por perto do que o contrário. Uma das interrogadas é Karen Marsden, uma prostituta da cidade. Karen nega ter qualquer informação sobre os assassinatos. Ninguém fica de bico mais calado do que uma prostituta. Ela não quer que ninguém saiba que anda falando com a polícia. Elas têm a malandragem das ruas. E esse lado malandro diz... Se um policial me faz uma pergunta, eu vou... Eu vou dar a informação, quero ajudá-lo, porque se eu me meter em crenca, se eu for presa, ele pode me ajudar. Os detetives acreditam que Karen sabe mais do que revela. Eles decidem estreitar o relacionamento com ela. Pouco a pouco, ela começa a se abrir. Karen diz à polícia que o grupo é controlado por Caldrum, que se autodenomina o filho de Satã. Ela leva os agentes a um local isolado na floresta, onde, segundo ela, ocorreriam os rituais satânicos. Ela queria me levar até um lugar, onde o Cal a tinha levado. Lá ele teria matado pessoas e jogado o corpo na água. A água de Satã, a água verde. A polícia encontra várias evidências que confirmam a história contada por Karen. Vimos pentagramas desenhados e também altares improvisados, onde os cultos aconteciam. Se havia altares na floresta, provavelmente matavam animais sobre eles. O pentagrama, principalmente se estiver dentro de um círculo, geralmente é um símbolo que garante proteção. Assim, podem invocar o demônio ou vários demônios pelo nome. E ainda ficarem protegidos se as coisas saírem de controle. A polícia ouve boatos dizendo que Caldrum e pequenos grupos entram na floresta para se drogar, fazer sexo e adorar seu mestre. E o mais importante, Drew usa cerimônias para controlar seus seguidores. Ele estava usando aquele lugar para cultos de magia negra, cerimônias ou rituais para inspirar medo nos indivíduos com quem lidava. Ele controlava as mulheres nas ruas e fazendo isso mantinha todas apavoradas. E fazia pequenas sessões e rituais, se embrenhando na floresta. E algumas dessas garotas participavam, elas testemunhavam e sabiam o que ia acontecer. Apavorada, Karen conta à polícia que acredita ser a próxima do grupo a morrer. Ela contou tudo em detalhes, morrendo de medo. Ela até chorava enquanto eu conversava comigo, de tanto medo. Satã a mataria e mataria seu filho se ela abrisse a boca. Ela tinha certeza disso. É por isso que eu falava sobre Deus com ela, sobre rezar, ir à igreja e ficar longe, de tudo aquilo. A família de Karen está muito preocupada com sua segurança. A família rezava a terços para ela. Ia à igreja e pedia a Deus para que a Karen se afastasse das pessoas com quem andava. O detetive Alan tenta convencer Karen a ficar sob a guarda da polícia. Mas ela se recusa. Eu a levei até a Catedral de Santa Maria porque ela pediu. Acho que a Karen tinha alguma fé em Deus. Eu a levei até os fundos da igreja, ela tocou a campainha, um padre veio atender. Era o último recurso. Ela queria ajuda. Queria ajuda espiritual. Ela estava morta de medo. Não sabia para onde ir. Naquela noite, Karen Marsden desaparece. Ela desapareceu naquela noite depois que a deixei. Sumiu. Semanas. Nada. Eu sabia onde ela estava. Sabia exatamente onde ela estava. Sabia que estava morta. Homem de forte formação católica. Alan Silvia, de repente, vê sua fé sendo testada. Sabemos que o diabo existe por causa da nossa fé. Nem sempre podemos vê-lo. Nesse caso, eu o vi. Eu podia vê-lo nos... nos... nos crimes cometidos. Pessoas que acreditam em forças espirituais ou em uma guerra espiritual, em que existem anjos e demônios e Deus e o diabo nos disputando em um campo de batalha, veriam um caso como esse e certamente ficariam apavoradas. Alan e outros investigadores acreditam que Drew e seus cultos sexuais satânicos eram responsáveis pelo desaparecimento de Karen e pela morte de Dorin e Bárbara. Mas como não há indício que ligue o suspeito aos crimes, eles não podem fazer nada. Solve, Satan! Dois meses depois do desaparecimento de Karen Marsden, um homem encontra seu crânio sem dentes em uma floresta perto de Westport. Encontramos pedaços de cabelo e de dentes e partes de vários colares espalhados por um raio de dois quilômetros de onde estava o crânio. Seu corpo não é encontrado. O corpo foi destruído. Não sabíamos onde estava. Tinha uma criação de porcos lá e talvez tenham atirado o corpo por cima do muro. Desesperada para deter a onda de homicídios, a polícia recorre aos membros da seita satânica. Com medo de se tornarem suspeitos e se não ajudarem, os membros permitem que os detetives ouçam suas ligações. Para garantir sua cooperação, as autoridades lhes fornecem alguns aditivos. Compramos cerveja, compramos maconha para eles, para deixá-los à vontade. Desde que estejamos presentes, que possamos entender o que está acontecendo e possamos descobrir quem é o assassino. Alguns dias depois, a polícia ouve uma ligação que muda dramaticamente a investigação e revela quem é o verdadeiro líder da seita. Ouvimos claramente, eu matei a Karen. E eles nunca vão descobrir, porque eu tirei a minha roupa. A confissão arrepiante vem de um assassino calculista do qual os detetives jamais suspeitariam. A confissão arrepiante vem de um assassino calculista do qual os detetives. A confissão arrepiante vem de um assassino calculista do qual os detetives.